Fala pessoal, Rafael Forestes, zootecnista e sócio-diretor da Brasil Pieces e se você quer ficar sabendo como proceder com uma reforma de projeto estou tendo problema no meu projetinho aqui fica ligado que hoje a gente vai falar sobre estrutura de tanques problemas no estrutural do seu tanque estamos aqui no interior de São Paulo, perto de Aracatuba fazendo mais uma reforma de um projeto da concorrência, infelizmente um cliente que está com um sistema de 5 toneladas por mês onde os projetistas não entregaram o projeto há mais de um ano não entregaram o material e a gente já está tendo problemas no estrutural dos tanques sem o projeto estar rodando ainda então fica ligado e vamos para o vídeo vamos lá gente eu sou Rafael Forestes, sou zootecnista, especialista e pós-graduado em gestão empresarial e em exportações diretor do grupo Brasil Pieces Binacional agora temos uma unidade aqui no Brasil, uma unidade no Uruguai e hoje nós estamos aqui perto de Aracatuba fazendo a reforma de um projeto de tanque elevado no sistema trifásico o que é o sistema trifásico? nós temos os berçários aqui na verdade, perdão, a parte de alevinagem onde o peixe vai ficar 2 meses a parte dos berçários, onde o peixe vai ficar mais 2 meses e a engorda, onde o peixe vai ficar mais 2 meses por isso um sistema trifásico aqui é uma reforma de um projeto da concorrência onde nós temos um probleminha um pouco comum aqui no Brasil, infelizmente o cliente pagou o projeto, fez tudo direitinho e a concorrência deixou o projeto dessa forma faz mais de um ano eles fecharam em fevereiro e a gente já está no mês 2 de 2022 e hoje é mês 5 de 2023 e não entregaram o projeto e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre problemas no estrutural do tanque o bacana desses tanques aqui é que eles são tanques que não são tão comuns aqui no Brasil ele é um sistema um padrão muito normal na China se vocês procurarem tanques chineses vocês vão ver que na China eles gostam de fazer o sisteminha assim qual que é a grande vantagem desse sistema? ele é fácil de desmontar então você só puxa a trava para cima você desmonta o tanque certo? e o grande problema é basicamente essa vantagem é fácil de desmontar certo? e o grande problema desse tipo de tanque é o seguinte primeiro esses tanques aqui eles são somente parafusados no chão então vamos supor você tem um tanque aqui de 60 mil litros esse tanquinho aqui ele pesa 60 toneladas de água nós temos 60 toneladas de água e a força lateral já está entortando está vendo? a estrutura já está cedendo então isso é muito sério por quê? qual que é a grande gravidade de você ter um tanque com a estrutura mal feita? vamos supor que o nosso cliente tenha engorda nesse tanquinho aqui uma engorda num tanque de 60 mil litros você vai estar trabalhando com 3 mil quilos de peixe certo? então você vai ter aí vamos falar que você venda para o frigorífico no dia de hoje 5, perdão nesse mês aqui 5 de 2023 você está falando de 3 toneladas de peixe dentro desse tanque sendo vendido a 8 reais então 8,16 24 você vai ter 24 mil reais em peixe aqui dentro então então imagina um tanque desse aqui com 24 mil reais de peixe arrebentando o problema financeiro que você vai causar para o seu cliente tirando problemas ambientais problemas de segurança para a sua equipe então o que é super importante gente vocês chumbarem o tanque no chão ele tem que ser chumbado no chão tá? para não acontecer isso aqui eu não estou até com medo de mexer muito que aí para ele não arrebentar tá? outro problema desse tipo de tanque é o seguinte é quando você tem uma grade estrutural um cabeamento bem feito não acontece isso aqui não acontece isso aqui que é o embarrigamento tá vendo? então como você não tem um estrutural segurando pode embarrigar a lona apesar gente que aqui essa lona entregue por esse fornecedor é uma lona de 0,4 milímetros na verdade eu estou supondo isso tá? porque a lona é da nossa experiência nós que trabalhamos com essa lona soldamos essa lona vocês vão notar que ela é bem fininha olha então muito provavelmente pode ser que esse embarrigamento seja causado pela lona de baixa qualidade né? bem gente é então assim estrutural de tanque é interessante vocês terem essa noção quando vocês forem procurar um fornecedor né? prestar atenção no que está sendo oferecido é pedir o o que que é o material mesmo por exemplo aqui não tem o descritivo da qualidade da gel membrana né? geralmente quando a pessoa fala é gel membrana e não te passa o descritivo do que que é pelo menos a espessura é geralmente um material de baixa qualidade tá? então fica esperto nisso aí e uma coisa bacana aqui que eu vou mostrar pra vocês né? que também vai no laudo técnico desse nosso cliente é que o PVC se você tiver com uma emergência em um furo vocês podem ver que esse material ele esse material ele nunca foi usado com peixe tá? então ó quando você tem um um material com uma estrutura é com problema com furos você pode fazer o reparo só com né? reparo emergencial tá gente? isso é muito importante um reparo emergencial com cola de PVC comum né? ó o fornecedor ele entregou tinha uns vazamentos aqui ó ele fez o reparo só com cola né? vocês podem ver até a cola aqui saindo então pra reparo emergencial com a cola emergencial tá? a curto prazo com a cola segura mas o ideal é fazer uma uma fusão térmica né? derreter o material e deixar ele bonitinho então pessoal é isso aí eu fiz um vídeo rapidinho pra vocês porque eu tô me recuperando de uma semana que eu tive covid então eu falhei né? nessa segunda-feira e passar né? é uma experiência prática aqui né? a gente já tem várias reformas de projetos mas pra vocês entenderem a seriedade de trabalhar com uma empresa séria uma empresa que atenda vocês pra vocês não terem essa dor de cabeça de ter um de ter que contratar uma empresa pra fazer um laudo técnico pra entrar com uma ação judicial e tudo mais evita dor de cabeça trabalhe com quem realmente entende trabalhe com empresas sérias com histórico de entrega de projetos de material tudo mais e lembre-se a Brasil Pieces agora é binacional né? nós somos fabricantes importadores dos nossos materiais de grande parte dos materiais não todos né? e trabalhe com os melhores trabalhe com a Brasil Pieces deixa sua dúvida aqui embaixo segue a gente no Instagram Facebook e tudo mais e lembrando que a gente vai entrar com um novo programinha pra começar a postar vídeos semanais então toda segunda segunda-feira sim segunda-feira não a gente vai postar tirar as suas dúvidas né? discutir mais sobre as dúvidas que vocês têm eu vou tirar aqui do comentário mas principalmente das perguntas no Instagram então manda pra gente as perguntinhas no Instagram que a gente vai estar respondendo aí pra vocês beleza gente? valeu tô sem ar um pouquinho sem ar por causa do Covid mas até a próxima tchau 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 tchau